O blusão tá Titi, né? O blusão tá Titi, porque deletaram os canais dele. Tá aqui, ó. Ai, eu tô Titi. Ai, o Tutube não deixa eu fazer canal de quiosso. Ai, fui fazer piadinha que eu queria fazer canal de quiosso, agora eu tô Titi. Chorou, chorou, chorou. Agora, falaram que deletaram o canal do blusão. O canal do blusão tá aqui, pô. O que é isso, gente? O canal do blusão tá aqui, ó. O que aconteceu? Virou MC blusão? O que é isso? Ficou só as músicas? Eu nem sabia que eu... O que é isso? Só bota a bunda? O que é isso, gente? Eu nem sabia que o blusão cantava? O blusão cantava? Deletaram todos os vídeos e sobrou só as músicas. Pamonhar. Palmito. Pamonhar. Gente, por que não deletaram esse também? Tinha que deletar esse aqui também. Sabe um negócio legal? Ele deletou isso aí. Mas antigamente ele tinha um bot que todo canal que falava sobre o blusão, ele repostava na comunidade dele automático. E aí ele repostava vários vídeos dos caras falando mal dele. Ele agora é pamonha. Palmito. Pamonha. Palmito. É o nome do canal novo do blusão, Edu. Olha lá. Tá. Esse aqui é o canal novo. Ele tá feliz. Ué, começa no fim o vídeo que ele colocou. Pamonha e palmito. Ele não consegue se... Não. Pamonha e palmito. Com blusão e tá igual. Gente, agora. Se ele foi deletado, por que que ele coloca o nome dele no novo? Se, tipo assim, se deletaram todos os canais dele, por que que ele vai colocar nas tags do canal o nome dele antigo pra esse canal ser pego na bomba também? Mudamos a cor do cabelo e nosso nome. Levou? Cara, gente, é um idoso pintando cabelo. Pra que isso, gente? Por favor. Olha aí, que situação, cara. Olha aí. É por isso que às vezes eu tenho medo de pedir demissão do meu emprego, tá ligado? Eu tenho medo de virar isso aqui, ó. Tem que fazer qualquer coisa pra dar view, tá ligado? Idoso não pode pintar o cabelo. Rod está show. Não, pode. Pode passar um Nissin 5. É Nissin 5? Que fala? Pra você pintar o cabelinho de preto. Eu daqui a pouco vou ter. Eu tenho uns fiozinhos em branco já. Daqui a pouco eu vou ter que lançar a tintura. Agora, pintar de rosa com 50 anos não dá, gente. Pelo amor de Deus, cara. Ele tá querendo fazer uma piada com o Felipe Neto. Grecin 2000. É, Grecin 5. Isso mesmo. Nissin ou Nissin orfale, né? Ele tá querendo fazer uma piadinha com o Felipe Neto. Ai, pintou o cabelo e bombou. Gente, essa parada do Felipe Neto foi em 2016, gente. Passou. Pelo amor de Deus, tá ligado? Que nem ele ficava fazendo... Vou fazer um canal Kids por causa que o Lucas Neto fez e ficou rico. Gente, acabou. Acabou, tá ligado? Acabou. 2016, gente. Pelo amor de Deus. Acorda. Que que é o próximo negócio? Vai fazer um canal de tag? Ai, tag eu nunca com tal convidado. Que... Quem... Quem passar mais vergonha come o Wasabi. Que isso, gente? Que isso? Ó, tem um menino aqui que fez um vídeo. O outro... O outro novo canal do Blusão já foi lançado. Eu vou assistir porque ele deve ter selecionado as melhores partes. E aí eu não preciso fazer isso. E o moço é bonito também, né? Um moço bem apessoado aqui, ó. Né? Agora, só precisa alinhar um pouquinho a barba. Vou parar, vou parar. Talvez alguns de vocês aí já saibam que eu não sou o maior fã de pegar uma treta e ficar falando dela, tipo, toda semana. Toda... É assim que trabalha, cara. Pô, quem fez menos de... Menos de 35 vídeos sobre o Haluca tá maluco. Tá, ó. Ó, 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 moço, ó. Aproveita. Deixa pingar na conta, pô. Deixa pingar na conta. A micro atualização que tiver, eu venho aqui e gravo o vídeo pra noticiar pra vocês. Mas pra alguns casos, eu tenho que abrir uma exceção. Porque o Blusão perdeu trezentos e poucos mil inscritos. Perdeu o canal Blusão 4 Kids. Perdeu vários vídeos. Pra falar a verdade, quase todos os vídeos do canal principal dele foram de ralo. Cinco milhões de views no total. E, cara, se isso aqui não é um sinal pra você largar a internet, eu não sei mais o que que é. Tá ligado? Já criou um canal novo chamado Palmito e Pamonha. Que a gente vai estar comentando sobre tudo isso daqui. Bom, eu não tô aqui só pra informar vocês do que tá rolando, tá ligado? Mas também pra dar uma visão aí sobre essa perda de inscritos. Se isso afeta o canal do Blusão ou não. Porque, né, eu tenho um canal e pá, eu entendo um pouco mais de como essas paradas funcionam. Mas primeiro vamos contextualizar vocês. Todo mundo aí já tava sabendo do canal Blusão 4 Kids, né? Eu comentei aqui naquele dia que eu... Agora, eu tô me sentindo um pouco com peso na consciência. Porque eu falei dez vezes durante o... Quando eu tava assistindo o Blusão 4 Kids, que o YouTube tinha que deletar o Blusão urgente. E aí ele foi deletado. Será que se eu falar que eu preciso ficar milionário, eu também fico? Eu tô sentindo que minha palavra tem poder. Eu quero ficar bilionário. Milionário, não. Eu quero que as pessoas façam foto minha querendo minha morte, porque eu sou bilionário. Que é um canal com uma estética bem infantil. Mas, segundo o Blusão, e só na cabeça dele e dos malucos que grava com ele, não era um canal infantil. Era um canal para adultos com humor ácido. Seja lá o que isso signifique. E no meu vídeo, adulto com humor ácido é velho chato. Falando sobre isso, eu tinha dito que o canal ia virar um Lost Media do Brasil. Porque não ia demorar muito pra ele ser apagado. Dito e feito, ele foi... Ih, fala que foi o Camilionário também. Completamente deletado, mané. Bom, mas além do canal secundário do Hugo ter sido apagado, ele também sofreu uma baixa do caralho no canal principal. Já que mais ou menos 340 mil inscritos foram de ralo. O Blusão já lá pra casa dos 600 mil inscritos e agora tá com essa quantidade bem menor. Também já dá pra ver aqui que ele só tem 15 vídeos upados até o momento. Gente, deletaram o vídeo que o Blusão faz amor com a sua inscrita? Que ele simplesmente tira uma menina debaixo da coberta e é uma velha desdentada assim como ele? Que são, a maioria deles, vídeos bem velhos de 11 anos atrás, tá ligado? Só com dois posts mais recentes. E as lives que ele sempre tava fazendo também foram de vala. Ficou só a live do Gabriel Monteiro. Aquela live do Gabriel Monteiro. E se a gente entrar no Social Blade do Blusão, a gente consegue ver aqui que ele perdeu 5 milhões de views. Isso significa que os vídeos foram excluídos e não privados. Já que quando um vídeo é privado no YouTube, as visualizações não somem do geral, tá ligado? Elas só ficam ali pra você não ver. Mas beleza, primeira coisa pra gente esclarecer aqui. Isto foi uma atitude do YouTube, ponto. Não tem como. O canal do Blusão, antes de sofrer essa perda enorme de vídeos, era praticamente um spam de qualquer churume que ele tava afim de falar naquele dia. Vídeos verticais postados como se fossem vídeos horizontais, tá ligado? Ele não postava na aba de shorts, ele postava... É que ele é jovem, jovem grava na vertical, pô. Estava na aba de vídeos normais mesmo. Era muito vídeo, mano. E pra você apagar toda essa quantidade de vídeo, deixando só vídeos de 11, 10 anos atrás... Mano, não. Não vai rolar. O Ogro não vai fazer um bagulho desse, tá ligado? Principalmente porque foi tudo numa talagada só, como eu mostrei pra vocês no Social Blade. Além disso, a perda de inscritos que ele teve também foi uma parada feita pelo YouTube. Porque não tem como, de maneira orgânica, 300 mil pessoas se desinscreverem simultaneamente, tá ligado? Depende, já teve sim, já... Qual que era aquele canal que perdia 2 milhão de inscritos por dia? É, canal gringo. Mano, e o que eles tinham feito tinha sido o negócio mais ridículo do mundo, mano. É um... Pô, era um negócio tão idiota, mas a internet ficou chocada no dia. É... Era um canal... Era aquele canal... O primeiro canal que fazia react, que eles tinham, tipo assim, crianças assistindo tal coisa. Idosos assistindo tal coisa. E aí eles... Eles... Registraram a palavra react. Aí eles conseguiam dar strike em todo youtuber que fazia react, tá ligado? Ou registraram o formato, sei lá. Aí eles tomaram um raise de mó galera. Eles perdiam milhão de inscritos por dia. Isso provavelmente foi uma coisa que o YouTube fez. Janela da rua? Não, é o Janela da Rua gringo. O Janela da Rua fazia isso no Brasil. Fazia o que eles faziam na gringa, só que no Brasil. Pra limpar ali os inscritos fantasmas que o blusão tinha, o que eram muitos, né? Só que sendo bem sincero, rapaziada, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Nunca vi nenhum canal perdendo tanto inscrito assim da noite pro dia. Só que agora vamos falar se isso afeta o canal do blusão de alguma maneira ou de outra. Sinceramente, não. Não afeta nem um pouco. Quando você perde tanta visualização assim, isso afeta, assim, o alcance do seu canal. O YouTube não vai te recomendar mais tanto quanto recomendava antes. Porém, a gente tem que entender, rapaziada, que a gente tá falando do blusão. O canal do blusão já não é recomendado por natureza. Quem assiste o canal do blusão vão ser as mesmas pessoas que estavam assistindo antes, que são os haters. Então eles sempre vão tá lá, tá ligado? Não importa se ele perdeu 5 milhões, 10 milhões de visualizações, vai ter gente lá fazendo o canal continuar rodando a mesma coisa que era antes. Eu acredito que isso vai mudar nada. Vale citar também que o blusão não falou nada sobre isso. Ele postou apenas dois vídeos, que é o blusão barba negra versão a cabela, seja lá o que isso signifique, e o blusão Itai Guaraturo Genki Dama do Amor, mano. Mano, esse cara vai... Eu tenho medo, tá? Eu tenho medo quando acontecem as coisas assim com essa galera, e tipo assim, eles coringa total, porque isso aí, pra camiseta de saudade eterna, é uma linha muito próxima. É uma linha muito próxima. É que quando a gente clica nesse vídeo, a gente tem a infeliz surpresa na descrição que o blusão já criou um canal novo. Aqui, ó, link do canal novo do blusão e do Itai Guaraturo. Levando a gente pra esse canal novo. Pamon e palmito. Aí que já tá com 417 inscritos. Eu acho incrível, porque a rapaziada se inscreve. Eu prefiro mil vezes ir lá, digitar no YouTube, pra procurar, quando eu quiser ver o que tá rolando ali, do que ser inscrito e ficar recebendo notificação no canal desse. Para com isso, cara. Pamon e palmito, pô. É o novo Sony Chororó. E aqui, já logo na descrição do vídeo, a gente tem uma puta de uma descrição sobre o que é isso, tá ligado? O que é o canal deles? O que é isso? É uma empresa? Missão, visão, valores ali, ó. O mais relevante é essa parte aqui, que o que você vai encontrar no nosso canal. Que tem revelações de cor surpresa, que, sei lá, dicas de cuidado com os cabelos, que esse daqui é interessante, principalmente quando a gente para pra olhar o estado do cabelo do blusão, né? Dica de cabelo é um bagulho... Pô, ele tá endoidando, mano. Ele tá endoidando. Eu tô... Eu tô preocupado. Ele realmente precisa. Desafios criativos, histórias inspiradoras. Essa daí... Orra! Essa eu tô ansioso, rapaziada. Muita diversão e risada, porque a vida é muito curta para não rir. Tá fato. Nossa. Cara, ele endoidou, mano. Ele endoidou. Essa ablou agora, hein, Malandro? Porém, em momento algum, eles citam a mesma ladainha lá de ser uma paródia de um canal infantil, não sei o quê. Apesar que toda a estética do canal, pelo que a gente viu nesse vídeo aqui, se mantém a mesma do outro canal, o Blusão For Kids. Esse vídeo aqui, cara, tem cinco. De onde o blusão saiu mesmo? Do esgoto, ué. Tô brincando. Ô! 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 Para, galera! Para! Olha as coisas que você fica falando! Ô! O ele tem cinco minutos. É uma baboseira sem limites. Mas, no meio dele, a gente tem um trecho bem grande do Taiguara filmando o que eu acredito que seja a mulher dele de costas e de shortinho de melão. Ah, que é isso? Virou tweet. Virou tweet. Lancia que eu vou dar uma borrada aí, porque... Que maluco sem noção, né, viado? Enquanto o blusão está tendo a sua barba, cabelo e, mais pra frente, sobrancelhas pintado de rosa. Enquanto o Taiguara aí pinta o cabelo... Cara, onde ele achou esse cara, mano? Onde ele achou esse cara, mano? De azul. E não se preocupe, eu vou mostrar agora como é que ficou o resultado dessa brincadeira aí dos dois. Contemplem, seres humanos, as novas transformações de Dragon Ball, mano. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Gente do céu. Nossa, viado. Eu perco palavras. Sendo bem sincero, eu não tenho o que falar, rapaziada. É só vocês olharem esse... Nossa senhora. Gente, dá pra ir de Uber de um dente pro outro dele, né? Nossa senhora. Vai ter Uber que vai cancelar, que a corrida é muito longa. Se pá, não vale o dinheiro, mano. Olha aí, é só. Que que é isso, cara? Horror cósmico aí na frente de vocês. E bom, como vocês puderam ver na breve descrição ali que eu li pra vocês, a estética do canal, as cores e os caralho, é tudo com uma pegada mais infantilizada. A mesma putaria que era antes. A gente não sabe como as coisas vão desenrolar daqui pra frente, mas eu garanto pra vocês que esse canal também vai ser apagado em breve, tá ligado? Eu não sei exatamente, nem ninguém consegue apontar perfeitamente por que que o canal Blusão For Kids foi deletado. Eu consigo sim, gente. Ele tá usando tag... Pô, não é loucura entender isso. Ele tá usando tag crianças encontram o canal dele. Pra falar de... Aí ele começa o vídeo fingindo ser um vídeo infantil. E de repente ele tá falando muita merda. O YouTube também não é louco, tá ligado? O YouTube não é... Não é otário, né, mano? Tá ligado? De não entender isso. O YouTube deleta, pô. Tá louco que vai deixar a criança cair nisso sem querer? Mas algumas teorias que eu vi por aí é por conta do conteúdo ser meio que focado demais pra crianças. Ou ter uma estética que atrai a criança, sendo que o conteúdo não é direcionado pra esse tipo... Até as tags, os nomes, o kids, o nome em geral, tá ligado? Faz você ser recomendado do lado de outros canais que também usam essa mesma temática. E aí, tipo assim, de repente as crianças estão num bololô ali, tá ligado? Público. E se isso realmente for o que aconteceu, a gente vai ter a mesma coisa acontecendo aqui com o canal Palmito, Pamonha, do Blusão e do Taiguara. Mas, bom, rapaziada, eu tinha... Eu tinha que falar isso daqui pra vocês. Não teve... Não tinha condição. Ah, inclusive, eu não vou fazer um vídeo todo dedicado a isso, mas falando em canais apagados, o canal do Luiz Guimê também foi hackeado. Quê? Não acredito. Eu não acredito. Acabaram com o Luiz Guimê? Esses dias eu vi isso daí que ele postou. Ele já conseguiu recuperar o canal, tá lá postando os vídeos pedrada dele, mas eu achei interessante citar aqui, porque tá tudo na mesma linha, rapaziada. Vamos concordar. Porém, rapaziada, é isso que eu queria falar aqui pra vocês. Tirem a esperança de vocês aí que o canal Blusão 4Kids foi deletado, porque já voltamos aqui com uma versão 2.0 dele. E agora é só esperar esse canal ser deletado pra gente ter a triologia completa aí. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa... Eu acho que o Blusão tá louco. Eu acho que o Blusão vai ser preso. Velho pintando cabelo de colorido, fazendo conteúdo pra criança. Não, bizarro, mano. Bizarro. 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 Não, o Blusão... O Blusão é maluco, mano. O Blusão é maluco. Total. 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 Tem que deletar mesmo. O Blusão é maluco.